Se você quer, quer 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 Toma, toma, toma Vai na dancinha do Icaixi, caixi, 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 caixa Vai na dancinha do Icaixi, caixi, caixa Vai na dancinha do Icaixi, caixa Vai na dancinha do Icaixi, caixa E toma, 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 toma Eu não quero compromisso Depois que perdeu, caixa Olha o que ela tá dizendo e depois que perdeu, caixa Olha o que ela Seu engravidado, mas sua não é minha Se você quer, jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pras suas amigas E o queninho comeu a sua Icaixi E toma, 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 toma E toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E toma na pepeca O queninho do Imorel comeu a sua Icaixi O queninho do Imorel que comeu a sua Icaixi E a da 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 Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchã A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchã Eu quero ver a galerinha assim É rapariga 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 Chama menino, vai! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã E a galerinha de Belo Jardim assim É rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga É rapariga Olha que ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Vai! Ai meu parceiro Marcelo Tamo junto papai Simbora sucesso! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã Chama na bota, menino House do Cedadinho E galante a dor, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não basto um bião Só tenho um carro velho e um coração E os meus lindos quentes ela se amarrou E no final da festa me pediu prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mão tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Fala que minha mão tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Chama na bota, Cedadinho Segura o parceiro Fábio É sucesso, piri Galante a dor, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não basto um bião Só tenho um carro velho e um coração E os meus lindos quentes ela se amarrou E no final da festa me pediu prova de amor Piri, piri, piriguete Prova que minha mão tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Fala que minha mão tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Eu vou deixar você ir embora Mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama, seu ladinho Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te deu uma chifadinha e você arrepiou E vou deixar Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E você tem outro Rádio, você é doente Isso é forrozão da rocha, babá Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te deu uma chifadinha e você arrepiou Eu vou deixar Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te deu uma chifadinha e você arrepiou Eu vou deixar Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Chama na bota menina Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor cada vez mais forte E tá tirando um onde quem duvidou A gente não tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que era só mais um lance Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois quebrou a cara Chama no piseiro Enquanto as apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor cada vez mais forte E tá tirando um onde quem duvidou A gente não tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que era só mais um lance Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois quebrou a cara Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor cada vez mais forte E tá tirando um onde quem duvidou A gente não tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que era só mais um lance Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Em torceu contra nós dois quebrou a cara Tá se mordendo de raiva Chama papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda até mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela gruda até mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda até mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela gruda até mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa do mundo eu garanto Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você mais pertinho de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sei o que precisar eu vou estar aqui E seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você mais pertinho de mim E a galera sim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar Chama menino Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você mais pertinho de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sei o que precisar eu vou estar aqui E seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E a galera sim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar Chama menino Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você mais pertinho de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sei o que precisar eu vou estar aqui E seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E a galera sim Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar Chama menino Eu não vou dar Puxa ser doidinho Chama na peça o menino E segunda forrozão do arrocha papai Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidei as meninas Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidei as novinhas Pra quicar o rabetão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar E quica, quica, quica Bai, bum bum no chão Quica, quica, quica Jogando no rabetão Eu disse Quica, quica, quica Bai, bum bum no chão E quica, quica, quica Cê é doidinho Vá! Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidei as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana e vou ligar meu paredão Convidei as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 bate com bumbum no chão Quica, 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 jogando o rabetão Eu disse quica, 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 com bumbum no chão Foi quica, 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 jogando o rabetão Olha, chegou o fim de semana e vou ligar meu paredão Convidei as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana e vou ligar meu paredão Convidei as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 bate com bumbum no chão Quica, 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 jogando o rabetão Eu disse quica, 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 com bumbum no chão Foi quica, 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 jogando o rabetão E aí 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 Quem cai uma vez Vai cair três Mas eu tô caindo pela décima vez E aí E aí E aí E aí Eu sou E aí E aí E aí Fico nu, fico nu, barcaíno, cê fica milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, barcaíno. Aí vem o parceiro pago, essa é pra você pedir, chama papá. Quem caiu uma vez, vai cair três, mas eu tô caindo pela décima vez, e eu que sinto que eu vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me entender. Se você se disse amor, que você sabe fazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais, cê fica milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, barcaíno, cê fica milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, barcaíno. Quem caiu uma vez, vai cair três, mas eu tô caindo pela décima vez, e eu que sinto que eu vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me entender. Se você se disse amor, que você sabe fazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais, cê fica milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, barcaíno. Cê fica milu, milu, miludindo, e eu fico nu, fico nu, barcaíno. Ai meu parceiro Fábio, tamo junto menino. Meu parceiro Lila, aquele abraço menino.